É o 2S da Leste, vê se não se esquece que é a nova era, tá ligado? Diretamente é Cristã de Lovefuck Já chegou final de Andepê nas moto, porque pode Gorrinho do Papai Noel, nóis vai depenar os bode Gorrinho do Papai Noel, nóis vai pintar o bigode Dia BM tá sem placa, já saquei o retrovisor Antes de sair de casa, peço proteção pro Senhor Que Deus livre os motoloca, de toda maldade De todo olho gordo e de toda falsidade E os mantra que tá no toque, do bode na marginal E se as VTV na bota, vai ser de baleados do grau Um pra lá e outro pra cá, perdido nas vielas Quero ver eles pegar Um pra lá e outro pra cá, perdido nas vielas Quero ver eles pegar Quero ver eles pegar E é piloto automático Essa é a missão Grau de rua é esporte A gente mexe com o coração Então, discrimina não Discrimina não Grau é único esporte Que só teu time de monstrão Discrimina não Discrimina não Grau é único esporte Que só teu time de monstrão Alemar que no beat Só pedrada Diretamente é Estante FLAVAC Já chegou final de Andepê Nas moto Porque pode Corrindo Papai Noel Nós vai depinar os bode Corrindo Papai Noel Nós vai pintar o bigode A BM tá sem placa Já saquei o retrovisor Antes de sair de casa Peço proteção pro senhor Que Deus vive os mutu loca De toda maldade De todo olho gordo E de toda falsidade E os mantra que tá no toque Do bode na marginal E se as VTV na bota Vai ser tipo aliados do grau Um pra lá e outro pra cá Perdido nas vielas Quero ver eles pegar Um pra lá e outro pra cá Perdido nas vielas Quero ver eles pegar Quero ver eles pegar E é piloto automático Essa é a missão Grau de rua é esporte Mestre com o coração Então, discrimina não Discrimina não Grau é único esporte Que só tem o time de monstrão Discrimina não Discrimina não Grau é único esporte Que só tem o time de monstrão Alemach no beat Só pedrada Diretamente Cristóvila Muita 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 Muita